Meus amigos, mano, aqui, do outro lado a telinha. Hoje, meus amigos, é o seguinte, mano. Eu vou comprar um carro novo e vocês já sabem disso, tá ligado? Então, eu quero a ajuda de todos os meus amigos aqui presentes. Amigos. Mas se eu não for pra pagar... Não, tem que ajudar a pagar, porque na hora que quiser andar, você quer andar, né? Gordo, barrigo, safado. Não, vai, vai, na hora de pegar um bitrem. Vai, vai, vai pegar um bitrem lá pra te carregar lá, você acha que é coisa fraca? Tem que pegar um carro bruto, um carro de verdade. Qual? Multilander. O cara quer vender? O cara quer pouca coisa. Não é do perigo que eu quero comprar, não. Fala pra ele, Bruno. Ele quer um carrão. Um carrão, um caminhonete de verdade. Caminhonetão. E eu que tô nesse... Mano, eu quero um S10, tá ligado? Não, Léo, eu que não tô no meio desses baú de caminhonete, que eu também tô... Dando uma olhada. Silveirada. Silveirada? Silveirada. 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 Toma, 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 toma. Parece um cachorro. Parece um cachorro. Chama, rapaziadinha. Hoje eu tô aqui no site da Blaze. Mano, pra mostrar pra vocês como que joga. Demorou? Lembra, amigo, pra jogar aqui na Blaze. Tem que ser maior de 18 anos. Demorou? Você pode ganhar ou perder. Então jogue com responsabilidade. Vem comigo que eu te explico no caminho, meu parceiro. Faz o seu cadastro agora pra você começar a jogar. Clica no primeiro link na descrição do vídeo. E olha só. Usa o meu código. Leo 2022 tá aparecendo aqui na tela pra vocês. Pra você ter um bônus de até mil reais. E também 40 rodadas. Graças, papai. Você feito isso. Tá aqui no site da Blaze. Papum, pirulito, pão doce. Clicou aqui em depostar. Faz o seu deposto, rapaziada. Já cai direto na sua conta. Pra você jogar aqui na Blaze. Eu já tô com 2.490. Vem jogar agora. Então bora lá, rapaziadinha. Vamos jogar o Crash 1 hoje. Que é o melhor jogo aqui na Blaze. Demorou? Seguinte, como que funciona o Crash 1? Aqui na quantia. Você coloca o valor que você deseja. Comecei aqui meu jogo. E tá vendo esse gráfico subindo? Quanto mais esse gráfico estiver subindo, mais multiplica a nossa grana que a gente colocou. A gente pode parar a hora que a gente quiser, tá bom, rapaziada? Vou esperar chegar no 2x pra mim tirar. Pronto. Retirei. É simples assim. Se você retira enquanto o gráfico tá subindo, você com certeza vai ganhar. Só que se você esperar o gráfico crashar, mano, você perde. Eu retirei antes do gráfico crashar, então eu levei pra casa 3.345 reais. E subi minha banca imediatamente pra 4.335 reais. É isso, mano. Muito massa jogar. É da hora de jogar com seus amigos. E vocês viram, mano. Muito fácil também. Então bora jogar e se divertir aqui na Blaze, porque, mano, é o melhor que tá tendo. E lembrando vocês que a retirada são as mais rápidas. Mano, se liga. Aqui em sacar, você já coloca o seu pix e o valor que você desejar chegar na sua conta na hora. Demorou, rapaziada? Então, vem com o pai, clica no primeiro na descrição do vídeo e bora pra Blaze. E lembrando a vocês que tem um suporte 24 horas por dia, 7 dias da semana pra te atender, caso você tenha alguma dúvida. Entendeu, papai? Mano, esqueça tudo. Partiu pro vídeo. Papai, galera, é o seguinte, mano. A gente tá em clima de fazenda, tá ligado? Já, já, a gente vai se mudar pra fazenda. O Renato já conseguiu a chave do bagulho. Já comprou. Mano, já até comprou, mano. Então, a gente tá todo mundo desesperado aqui querendo transporte. Exato. Você vai comprar um carro, Bruno? Eu vou comprar um carro novo, eu tô procurando e nós tá procurando ao mesmo tempo. Tá vendo? Mano, vai nós. Qual que é o seu carro? Você fala o seu carro ou você vai falar o meu? No ouvido? Você quer falar? Eu vou falar no seu ouvido. Mentira. Sério? Hã? Fala o seu pra mim. Aqui, ó. Esse cara vê. Hilux. Sério, cara. Você não escutei. Falou tão baixo que tinha estado. Mano, agora é sério, eu ainda não sei. Não pesquisei em nada, tá ligado? Certo. Eu só tenho o interesse de comprar uma caminhonete. Mas ainda não sei qual. E ainda... E tipo assim, eu vou dar minha Land Rover. Isso eu já sei. Eu vou dar Land Rover e vou comprar um carro novo. Esse carro novo tem que ser de Londrina. Não vai ser tipo Notecar, tá ligado? Porque não vai dar tempo da gente viajar pra comprar um carro novo. A gente, tipo assim, tem que procurar no WebMotors. Tem que ter aquilo em Londrina ou região. E tem que ser barato. O cara... Quanto você tem pra fazer, né? Ó, vou falar. Eu vou jogar bem limpo com vocês e com vocês. Eu quero mais ou menos um 190, 180 mil. Milionário! Milionário! Na minha Land Rover. Olha, eu quero vender... Olha, lindo! Eu quero vender esse carro que vocês estão vendo aqui, ó. A minha Land Rover, pra um 180 mil. É... E colocar 100 mil a mais e comprar uma caminhonete. É um carrão. É um carrão. Eu quero, tipo assim, uma caminhonete top. De 300 mil. De 300 mil, mais ou menos. É, você entendeu? Você tá de carro? Ah, eu quero também, bora. É porque, mano, ó, imagina. A minha Land Rover que vocês estão vendo aí, ela não anda na terra, tá ligado? Eu já tentei, eu fui pro Aras com ela, mano. Ela é muito ruim. Agora imagina, né? Você vira peão da fazenda, o Renato olha pra você e fala, Léo, vai lá carregar aqueles tijolos com o seu carro, com o seu carro interna branca. Tá louco, não tem como, papai. Gui, você pensa em trocar de carro? Mano, eu tenho uma Porsche, mas eu não queria dar a Porsche pra trocar de carro, eu queria comprar dois. Carros ao mesmo tempo. Você queria dois carros? Eu quero um pra cidade, pro Sport, pra correr, e eu quero um carro pro meio do mar. Eu vou trocar tanto então, pai. Troca. Porque eu vou levar a vaca da vã do Bruno, que ela me deu. Não, vai aí. Ah, não, não é. A vaca da vã do Bruno que me deu. Eu preciso do carro pra puxar a vaca. Ela me deu uma vaca. E o boi? O boi... Você vai levar no chifre? Mano, chega de enrolação. É, vamos ver qual carro eu vou comprar agora, eu vou decidir nesse vídeo junto com vocês. Podemos juntos? Com certeza, vamos ajudar a esconder lá. Bora. Fala aqui. Mulher vai comprar um carro novo. Carro novo, carro novo, carro novo, carro novo. Ele é mais rico que o Israel e o Rodolfo. Rodolfo, Rodolfo, falido. Vai? Ah, é a minha vez agora. É que eu não sou o Renato Garcia. Eu sou o Renato Garcia da Deep Web. Mas eu não tenho nenhum tostão como eu vou pra leve. Na lista. Foi bom, foi bom, foi bom. Tô aprendendo, vambora. Bem-vindos ao quarto Léo da Haunt. Nossa, cor gelada, pô. Gostou os vinho, né? Oxe. Oi, vem entrando. Vem, galera, vem, galera. A do Elza mora aqui, a do Frozen. A Elza? É. Mano, gostosinho, mano. Deixa o ar sempre no menos que tem. Vamos colocar aqui a cama. Vem. Que isso? Gostosinho, né? Ah, é... Iglu? Iglu aqui? Fecha a porta aí pra não sair o ar. Dê a sua opinião. Qual o carro? Camionete. Camionete. Mano, eu sou... Tipo assim, eu queria uma igual do Bar. Já vira do Bar? Uma Raptor. Sei. Mas é uma imitação da Raptor. Ela é uma Ranger. É uma Ranger, Ranger. É uma Ranger, mas ela é uma imitação da S10. De Torbota a foto. Ela ficou muito bonita, né? Fechou, eu vou pesquisar essa daqui agora. 200 mil ele queria. 200 mil? Sério? Como você pode gastar? Eu vou ligar pro Bar nesse vídeo, então. Como você pode gastar? 300. Eu tenho 180 da... Sim, tem bastante variação de carro, né? Qual carro você acha que é legal? Camionete. Ou a Silve Rado. Camionete. Ou a 250. A 250. E você, Bruno? Eu vou falar um inédito. Jeep Rubicon. Eu nunca vi esse aí. Olha esse daí. Vou ver. E você ficou no Bruno Bar? Não, pelo valor que você tá falando aí, eu acredito que uma Frontier, uma L200. Mas 200 tá bonito, né, mano? Mano, eu quero camionete nova. Porque camionete velha já basta o... né? O boto quebrando, não fica só de lenda. Bom, rapaziada, já entrei aqui no WebMotors, então. Vamos pesquisar, então. Silve Rado. Silve Rado. Como que é essa aí? Silve... V... Não, não, não. Silve Rado. Silve Rado. É L. Não é, não. É que ele é caipira agora. Silve Rado. Não é aqui que pesquisa, não? É que aí tem que ser um modelo certinho, pai. Eu bem que virou youtuber. Cadê? Onde que pesquisa? Memo? Ué? Marca... A marca é o modelo do carro. É... Silve Rado. Cadê em cima ali, não? Rupinha? Aqui, ó. Próximo. Ah, foi. Foi, meu parceiro. Aê! Isso aí existe, ó, viado. Meio milhão de reais, Gui? Não, não. Mas as antigas. Tô falando das antigas. Mil novecentos e setenta, Gui? É que é... Só clica pra você ver as fotos dela. É, mano. Clica. Viado. Não, vai dar de noventa e nove, né, Gui? Mas eu já me achei legal nessa aqui. Mas você só tem trezentos mil, isso aí custa... Quinho? Uma e oito, irmão. Viado, que carro é esse, mano? Carro de meio milhão de reais e uma caminhonete. Vai tomar nos olhos. É um agro. Mano, olha esse escapamento. Escapamento é tipo de... Esportivo. Esportivo. Carro esportivo. Caramba. Ó, esse segurador eu não acho bonito, né? Tem que ser a das antigas, pai. Vai ter o solar, mano? Vai ter o preço do Onix. Tá doido? Não dá, não dá. Aqui não dá. Só eu já tô pra cima, só, Leandro. Só vou com o mouse pra cima. Vai ter o nome das antigas, Leo. 1997. Essa aí, mano. Você vai se apaixonar. Mano. Porque eu gosto. Silverado, 1900... Olha isso. Mano, olha isso. Ô, louco, nervoso. Todo mundo gosta da Silverado. Gostei. Essa é a caminhonete que faz... Essa é a da de Han. Mas isso aqui também... Sério? Silverado também fica... Eu só ouço uma música, viado. Isso aí não tem, Zé. A Silverado é uma das primeiras que faz... Sério? A TorxV nem faz. Mano, mas de verdade mesmo. Eu não queria um carro tão antigo, de 1997. Eu queria, tipo assim, pelo menos em 2018. Tá ligado? É de 200. O gole do Renato também. É de 200, mano. Fazer umzinho, mano. É ele... É, Triton? Triton. Triton. Que Triton? Meu Deus do céu. Triton. Sabe bem que não fez faculdade. Estou brincando, português. Triton. Sim? Isso. Aí, ó. Aí, ó. Essa é a brava, papai. Essa aí. Olha, vem pra trás pra não aparecer aqui. Olha isso aqui, papai. Olha isso aqui. Olha essa branca. O louco, olha essa branca aqui, rapaziada. Que caminhonete é essa? A branca é bonita, hein, mano. Mano, olha essa caminhonete, pai. Turbo Diesel, tá, pai? É diesel, tá? Não. Olha isso aqui, mano. Nossa, que linda, mano. Essa aqui não é igual do Renato, né? Não, acho que ele botar num body kit. É outra coisa. O Renato é pita. Ah, não, mas tá com... O quê? Tá com alguns kits a mais, parece. É, a frente dela. Santotônio. Olha aqui, mano. Tá muito mais bonito que a do Renato. É Santotônio. É Santotônio. Eu tava conseguindo, Santotônio. Ó, vamos ver, ó. 2022, 2023. 15.000 km. É, ela é branca. E é diesel, pai. Diesel, ó. Mano, 239.000. É grande aí, pai. Dá pra comprar o Camargo Coronado. Dá mesmo. É 300 pau, você tem, né? Tem 300.000. Eu tenho 180 com a Evoque. Mais a volta. E mais 100.000. Eu tenho, tipo, então, 280. Mas você tem um vintinho pra chegar no 300. É, eu te empresto. Eu te empresto. Tá vendo? Meio que o rico é outra coisa. Mano, eu achei da hora. Juro. É uma caminhonete boa. É um tank de guerra. É um tank de guerra. Tem quatro lugar. Obrigado? Tipo, espaçoso. É, tipo, bem espaçoso, né? Porque com você é quatro. É quatro. Você gosta de Hilux? É que eu nunca ouvi a galera falando muito bem. Não, é da montadeira, né? Ô, Hilux, é legal, mano. Vê a Ranger, pai. A Ranger igual a do Bruno. Ranger? Dois pontos ou alguma coisa. Só uma da Ranger. Aí, ó. Aí, ó. A SKL do Zé. Ó a preta lá em cima, segunda. Pai, que nervosa. Ó, essa aqui é a massa, mano. 199 mil? Você pode pesquisar. Você dá na orelha. Olha isso aí. Caramba, mano. Que caminhoneteu na massa? Você pode pesquisar, Léo, também a Ranger. A Ranger Raptor. Que ela tem a Ranger Raptor. Porque essa aí é de outro planeta, mano. Ela já foi até pra Lua, ó. 96 mil km. Tá porra, velho. Esse aqui. Esse aqui tá... Tá no km alto, hein, pai. Não, mas ele é bonito, o modelão dela. Ó, mano, né? Ó, tá o nome dela, Léo. E é 4x4, ó. Botar aquele pneu biscoitão? É, tem que trocar esse pneu aqui, ó. A minha caminhonete, quando eu ter, mano, vai ser aqueles... Aqueles pneuzão, tá ligado? Biscoito. Como chama? Biscoitão. Não é de comer, não, boto. É, só pensa em comida toda hora, gente. Tomar um suco dessa hora. É BF, né? Vamos ligar pro bar? BF. Mas dá um carro. Vem pro bar aí. Vem pro bar aí. Eu tenho o carro. O carro. Qual? O carro que deu PT no meu TT. Mas é o carro que eu tenho. Um troller. Troller? Troller. Como que é? Ó, aí, ó. Você vai ver o bagulho, tio. O bagulho é zica, pai. Olha o naipe disso aí. Caramba, nervoso, meu cara. Tô nervoso, olha esse pretão, né? Esse aqui não é 37, esse par. Caramba, mano. Mas ainda aí só vai ele dentro do carro. Ô, louco, eu tô nervoso. Tô nervoso. Massa esse carro, hein? Que ano que é? 2020, 2021. E tem tipo de todos os anos. 40 e... 40 e 10 mil km. Foi num DC que eu bati. Não, ele te bateu. É. Ô, louco, olha os bancos, mano. Desportivo. É caro, é caro. Nossa, tá bom. Cara, caramba, mano. Dozentos mil reais, já. Vamos ver se tem outro parecidinho ali? Mano, esse laranjão aqui... Não, 2015, não quer? Esse aqui é 2018, 2010, 2016, 2000... Esse aqui, Léo. Esse aqui, ó. Baixa mais um, ó. Esse aqui, Léo. Caraca, mano. Olha esse, cara. Ele é todo personalizado, bebê. Mano, olha esse daqui, rapaziada. Que chave, mano. Mano, deu pra seguir em chave. Ô, beleza. Aí, Léo. Ó, seguinte, ó. Aqui, ó. Olha o meu bar. Ô, bar. Deixa eu falar, meu parceiro. Bom? Olha, rapaziada, tá ligado com o Bruno Bar aqui, ó. Não liga, não. Ele não tem sobrancelho. É assim mesmo. Tá aqui dentro, aqui, ó. Aí, ó. Ô, bar. Seguinte. Tô aqui com a galera. Tô comprando um carro novo. Quero uma caminhonete, certo? Boa, boa. E aí, o Lomba e o... Só o Lomba, na verdade. Ah, eu que era minha comissão. Eu que falei. Cala a boca, mano. O Lomba falou que você tá vendendo a sua caminhonete, nego. É, eu não vou ter pra vender, né? Mas você tá interessado em vender. Olha ela, inclusive, ela tá aqui, ó. Ô, Lomba. Olha aí. Mostra a sua caminhonete aí pra mostrar pra rapaziada. Deixa eu virar aqui. Olha a tela. Aqui. Ela tá suja, tá? Não repara. Tá, deixa eu ver a frente dela. Tá com os pneuzão, biscoito? Cambão? É, entende, entende. Deixa eu ligar aqui. Isso, liga ela aí. Aí, rapaziada. Aí, ó. Aí, ó. Pega. Caramba, mano. Que bonita. Vou montar em cima aqui. Pô, ela parece aquelas Dodge Ram nova, tá ligado? Erguida. É, ela tem pneuzão. É pneu 315, 75, né? Aham. Olha aqui, ó. É muito grande. Muito. Tem que botar espaçador e levantar ela. Não, ficou massa, hein? Olha isso, rapaziada. Ficou bonita mesmo. Juro. Só tá suja, mano. Porque eu fui pra Londrina que semana passada... Ah, você nem lavou o carro. Pô, vou falar uma coisa pra você. Quanto que você tá querendo nesse carro aqui, ó? Porque, ó, se liga, eu tô pesquisando umas caminhonetes pra comprar. Eu tô aqui na WebMotors. Se a sua tiver em conta, quem sabe a gente não faz negócio. Né? Pra tu, tá, Léo? 220. 220? Ah, acabei de achar uma da WebMotors aqui por 190. Ah, sai fora, Bruno Bar. Tchau. Esse cara tá louco. Tá louco, tá louco. Tá louco. Tá louco, esse cara tá louco. Não, 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 não viram, não viram. Tá de rã, bebê. Pra mim, que só a mim, 220. Não, tá louco, tá louco. Rapaziada, vamos voltar aqui. Bruno, qual que era o seu carro que você queria? Ah, não tem na WebMotors, mano. Vê uma foto dele no Google aí. Ah, parece o carro, o carro do Jurassic Park. Ô, louco, nervoso, viado. Mas a gente chega na fazenda com esse carro. Um picom. Eu morro, isso aí deve ser um milhão. Será, viado? É da Fit. Ô, Bruno. Isso é um milhão, Léo. Viado, olha isso aqui. Pô, porra, do que? Viado, abriu no site das... Ó, jipe, o round, não, 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 não. O vidro se dobrou na curva. Olha isso, velho. É que... Quanto que custa um carro desse? São... Um, sete cento, meu. Coloca FIP. Só escreve FIP na frente. 2024. FIP. Valor. Mano, esse carro, velho. Olha a gente ali verde, Léo. Olha isso aqui, viado. Olha isso aqui, viado. Viado, isso aqui, você deve ser muito caro. Minhas portas saem, tá, Léo? Sério? 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 Ó, abre aqui, deixa eu ver. Ó lá, eles têm porta, viado. Caramba, viado, que carro louco, mano. Para a brisa? Que carro louco, Bruno. Fala aí em todos, já vamos ver o valor desse carro. Ih, Zeca. É. 599 mil. Ah, velho, seu resto. Viado, 500 mil, viado. Jatão, é lá fora, tá, pai? É 100 mil dólares. É lá fora, tem que exportar. Ah, é 100 mil dólares. Então ele vai ter que importar para 1 milhão. V8, barro. Aqui, ó, quando chegar... Ah, tá. Esse não é aquele que a gente viu na hora de comprar. É que esse é 2024, né? Não, é porque lá tá o presente todo. Vamos ver um 2022, vamos ver. É, mano, não precisa ser tão gananciado. Vai baixando, vai baixando. É, 2022. 2022, aqui, ó. 480, quatro portas. Aqui, ó, WebMotors. Bruno, achamos, Bruno! Ah, não, WebMotors é outro. É o de baixo, é o de baixo. Volta. Melhor. Aqui, ó. Achamos, Bruno. Eu acho que vai estar meio milhão. Quanto? É difícil? É tão difícil de ver esse carro para comprar, gente? Nem dá. Ô, Léo, posso fazer uma pergunta? Vamos para o outro. Olha isso aqui, mano, entra na... Ah, não. Isso aqui não dá, não. Bruno, obrigado pela sucessão. Tu quer um carro para chamar atenção também? Não, eu queria, né? Para chamar atenção e para o trabalho. Então coloca aí F-Max. F-Max. Mano, eu quero um carro, mano, que seja exclusivo para rapazes do YouTube gostar. E eu também, mano, dirigir o bagulho. Coloca aí, Olomba. F-Max. Cadê? Onde que é isso? F-Max. F-Max. Aqui, ó. Fiat... Não, não. Isso aqui é uma... Isso aqui é uma... Uma van? Léo. Deixa eu ver F-Max aqui no Google. É, coloca no Google. Por que você não pega aquele carro do Gustavo Tubarão? Qual? Aquela que nós viu em Porto Rico. Aquela... Aquela EVO 8. É uma Dodge Ram. É uma Dodge Ram. Eu estou procurando aqui, o filho da puta tem uma foto com o carro. É essa aqui? Olha aí, ó. Isso aqui? Ah, mas o que é isso? Você é louco? Parece uma picape. Olha aí o tamanho. Tem lá em Morado, já vi? Tem lá em Morado. Tem lá em Morado. Viado, esse aqui não dá para me dirigir, não. É? Não, esse aqui não dá para me dirigir. Eu já dirigi essa caminhonete? Não, esse aqui é caminhão, filho. Você está doido? Olha o pneu. Olha o pneu. Olha o pneu. Não, não, não vira não esse aqui. São seis portas, Léo. Você vai chamar a atenção. É, cada família do Léo todo. Comprar logo uma limosine já? Não, não, não. Vamos voltar aqui, ó. Léo, é o seguinte, ó. Para achar carro com a monete fácil, abre o YouTube e coloca Luan Pereira. Escuta todas as músicas. Verdade. Você vai saber vários carros. Hanukes, Defender e Silverado. Mano. Dodge Ram. E uma... por exemplo. E a Ram? Você não se encarga da Ram? Deixa eu ver. Dodge Ram. Dodge Ram. Dodge Ram. Dodge Ram. A Ram tem que mudar a carteira, hein, Léo? Dodge Ram. Dodge Ram. Dodge Ram. Dodge Ram. Ah, essa aqui é massa, ó. Essa aqui é a Ram... 1500. Deixa eu ver, 1500. Gasolina é... Essa é V8. Rebel. Essa é Rebel. E essa primeira de 300 mil? Cara, mas tá tudo parece muito caro, mano. Ah, aquela de M6. É porque é Ram. Ram é caro. Entendi. Mas a Ram é mais top, né? É que ela é tipo a Ferrari dos carros, né, mano? 4x4x8. Meu Deus. Deixa eu ver. Dodge Ram. Aqui, ó. Aí sim, ó. Mas 420... Nossa, mano. Essa Dodge Ram é muito cara, véi. 524, velho. É, 200 mil. Essa aqui tá bom, ó. Aquela Ram Page, né? É, Ram Page. V6. Ela não é 4x4, é. Não, isso aqui é pra andar na cidade. Eu quero um bagulho brutão, assim, ó. Olha o que eu quero aqui, ó. Isso aqui que eu tô falando, ó. E tá pertinho, Arapongas. Aqui do lado, Zé. Olha isso aqui, rapaziada. Ó, já vem com os pneuzão. Nossa. Olha a frente dela. Olha esse pneu. Esse daqui... Mano, muito massa. Essa aqui que eu tô falando, ó. Ó, 382, olha aí, ó. Não. Mano, eu acho que eu vou nessa linha de raciocínio aqui, ó. Olha essa vermelha aqui, que coisa linda. Olha que massa. Dependendo, a Dodge Ram tu vai ter que trocar de carteira, bi. É? Claro. Por quê? Porque é caminhão... É modelo tipo caminhão muito grande. É? Essa aí já tem que ser a carteira C. Carteira C? Rapaziada, a gente deu umas pesquisadas aqui na internet e viu alguns modelos de caminhonete. O que mais me encantou foi aquela Raptor da... Do... Do... Do Bruno Barr. Tá ligado? Naquele estilo de modelo. Porque, mano, é muita luz, ela é grande, fica tipo aquela caminhonete bruta. Cheguei, cheguei, cheguei. Isso, cheguei de caminhonetão. Fugado. Mano, você é fogado pra caralho. Fugado, você não bota uma cadeira aqui e sobe todo mundo de bem e você sentado. Mano, é o seguinte. E eu gostei muito da Dodge Ram, tá ligado? A Dodge Ram, mano, sempre... Ah, Dodge Ram é Dodge Ram. Dodge Ram é Dodge Ram, né? Dodge Ram é Dodge Ram, né? Eu acho que três caminhonetes que eu... Tem mais cara de fazenda. É. Tem mais cara de fazenda, assim. Porque aquela que o Bruno falou, mano, é tipo Jurassic Park, lá. A gente só pode andar onde tem dinossauro. Ranca as portas. Nunca vi um carro que arranca as portas. É diferente, mas, mano, a Dodge Ram me chamou muita atenção. E tem uma Dodge Ram aqui em Londrina, não tem, não? Tem. Maravil, Maravil. Não, uma Dodge Ram que vende carro zero. Caraca. Isso aí, droga, droga, droga. Rapaziada, eu vou ir na Dodge Ram, ver uma Ram Zera pra comprar. Ver se eles aceitam meu carro. Vamos ver como que funciona essa negociação. Mas eu vou começar a procurar esse tipo de carro, tá ligado? Eu acho que é mais fácil procurar que na rua, na região. Mas pelo menos hoje a gente descobriu quanto que vale uma Dodge Ram. É. Vale entre 420 mil. Pô, tem uma outra caminhonete muito braba também, que é a T-Rex, mano. A T-Rex, hein? É um dinossauro? Fala a boca, Zezé. Mano, então é isso. A gente já tá mais por dentro. Tomara que eu assente seu carro. Tomara que eu assente aquele carro. Eu vou lá falar pra eles que tu vai levar um carro de enfim, tu lá. O dia que você tiver atolado no meio da lama, você vai ver quem vai te salvar, tá? Demorou? Vai salvar com esse carro velho teu aí, não salvar ninguém. Rola a boca de enchente. Rapaziada, agora a gente já tá por dentro dos valores aqui, tá ligado? Mano, gostei muito de saber qual é as caminhonetes que tem. Porque você sabe, mano, eu entendo de carro esportivo. Agora de caminhonete, mano, vocês viram que eu sou fraco, hein? Eu não entendo muito. Deixa sugestões pra mim, rapaziada, aqui nos comentários qual carro eu devo comprar. Porque, mano, eu de verdade mesmo tô com dúvida, demorou? Então é isso, tô por dentro dos valores agora e agora partiu procurar meu carro novo nas lojas aqui de Londrina. Então bora! Valeu, falou aí!